Lajeado acontece. O governo de Lajeado está participando do movimento Maio Amarelo como mais uma forma de conscientizar e melhorar o trânsito. Ações como a educação para o trânsito nas escolas e os investimentos em sinalização estão qualificando o fluxo de veículos e de pedestres no centro e nos bairros da cidade. Faça também a sua parte divulgando o Maio Amarelo e respeitando a legislação de trânsito. O governo de Lajeado não tem medido esforços para melhorar o trânsito. A revitalização das faixas de segurança e sinalização horizontal em geral oferecem mais tranquilidade tanto a pedestres como para motoristas que devem conviver pacificamente. E o que também não falta é um trabalho de conscientização. Além do programa Educação para o Trânsito, o município aderiu ao Maio Amarelo, mas quem pode nos falar mais sobre isso é o responsável pelo Maio Amarelo, o agente Paulo Andres. Paulo, qual a importância desse trabalho, principalmente do Maio Amarelo? Bom, o Maio Amarelo, ele está sendo, é um programa mundial, né, onde as, a ONU convocou vários países para que se diminuíssem o número de acidentes de trânsito. Então, no Brasil, todo mês de maio, desde 2011 agora, ele é desenvolvido esse programa, tá, com uma, que os governos tomem ações para a diminuição desses, desses acidentes, né. E aqui na cidade também a gente tem várias atividades nesse mês, envolvendo a fiscalização de trânsito, escolas, palestras, palestra no Senai, a gente tem, a gente de trânsito dando uma atenção maior nas faixas de pedestre. É um trabalho bem prático, né, que mostra realmente a situação do trânsito, principalmente para as crianças. Isso, a gente tem que trabalhar a teoria e também demonstrar na prática, como é que funciona, né, através de vídeos, imagens e também levar eles para a rua, para eles conhecerem, às vezes, quando estão com os pais, não percebem tanto quando se tiver um professor ou alguém que conhece a área e tá mostrando realmente como é que é para eles. É a conscientização deles que está em jogo. É a conscientização, desde pequeno eles têm que entender o trânsito, tem que se manter vivo, tem que ter, tem que se defender das coisas que podem acontecer, dos riscos que correm no trânsito, né. Dona Maria Helena, a gente viu que a senhora aproveitou o agente que estava aqui, passou direto, né, confiando na presença do agente de trânsito aqui. É verdade, eu passei confiando. Eu não passo fora da faixa de segurança, eu nunca passo. É uma atitude de conscientização também e com o agente é mais seguro, né? Claro, muito mais seguro. O município de Lajado aderiu ao programa Maio Amarelo, que visa, né, a conscientização dos motoristas, da população, de modo geral. Com campanhas, com a gente na faixa, com a conscientização da população, como é que tu te sente? Tu te sente mais seguro? Tu te sente tanto dirigindo como passando por uma faixa de segurança? Bom, eu me sinto muito mais seguro, até porque essa preocupação se voltou muito mais. Está acontecendo uma educação no trânsito muito incrível aqui em Lajado, a qual outros municípios também deveriam aderir. Realmente, a segurança está maior, a educação do motorista, do pedestre, está sendo muito mais ampla. Eu acho que essa conscientização vai fazer uma grande diferença no nosso trânsito, com certeza.